Olha, tem uma grande notícia hoje para o Brasil todo. A Odonto Company está se posicionando agora com muita força em cidades abaixo de 30 mil habitantes. Isso quer dizer que a Odonto Company colocou uma vertical de atendimento para os nossos franqueados em cidades menores. Eram cidades não atingidas, tecnicamente, por uma grande marca. Olha, eu falo de cidades com 5 mil, 10 mil habitantes, nós temos um modelo específico para você. Tenho certeza que vai se enquadrar na sua capacidade de investimento, porque, obviamente, isso é totalmente estudado aqui dentro. Quanto você pode gastar, muitas vezes você já tem o imóvel, nós reutilizamos esse próprio imóvel, nós reestilizamos ele. Para isso, nós temos hoje uma equipe de arquitetura para te atender e, olha, sem custo nenhum, nossa equipe de arquitetura vai trabalhar do seu lado e todos os nossos fornecedores, toda a nossa área de treinamento para te dar segurança e grandeza. Lembre-se bem, hoje a tecnologia vem chegando em todos os pontos do Brasil. Não importa se é uma cidade muito grande ou uma cidade menor, saiba que o seu cliente está muito rigoroso na decisão de compra do seu tratamento. E você mostrar para ele a segurança de uma marca Odonto Company vai fazer toda a diferença para o seu sucesso e para o seu futuro. E, óbvio, eu gostaria de participar junto com você do seu sucesso. Tenho feito isso hoje com aproximadamente 2.500 clínicas. Somos a maior rede de clínicas odontológicas do mundo, mas nós queremos ser grandes com você, especificamente. Não é olhar o conjunto, é olhar o seu crescimento, olhar o seu sucesso e fazer com que você conquiste todos os seus desejos e aqui dentro da nossa marca. Então, agora eu vou ficar aqui te esperando, você vai falar aqui agora com um dos nossos consultores, vai agendar uma reunião e vai conhecer a Funda Odonto Company. Tenho certeza que nós vamos trabalhar juntos muito em breve. Obrigado.